Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, último dia de feriado até meio dia aí né, então faz o seguinte, das 11, das 10 e 15 até as 11, você assiste aqui o Namira, toma banho, se arruma e vai trabalhar, bom dia Valdir, tá de volta meu amigo? Quero começar meu bom dia sabe por onde? Lá da vila do Careiro da Vazia, aproveitar e mandar pro Careiro, pra Manaus e pra todo o Amazonas, não só pro Amazonas, mas pra todo o Brasil que já nos assiste aqui, também pelo Facebook, todo mundo, e vou repetir, avisa lá aquele desavisado, tá lá na cozinha preparando, que hoje é carnaval, é até meio dia, mas nós estamos aqui, aonde? Aqui no Namira, então com certeza gente, faz o seguinte, convida todo mundo, chama papagaio, chama titio, chama titia, chama os primos, chama a vizinhança, e vai pra tela, porque o Namira já está no ar. Fala meu povo, tamo no 220, porque olha só, mais um caso de policiais supostamente envolvidos com drogas aqui em Manaus, Desta vez, dois PMs foram presos no porto da Manaus Moderna, eles são apontados aí como líderes de uma organização criminosa, isso mesmo, que roubava e revendia drogas na capital. Com eles, a Polícia Civil encontrou 29 quilos de entorpecentes, e sabe quem vai contar essa história? O Márcio Azevedo na tela do Namira. O sargento Hamilton Pereira de Almeida e o cabo Miquéias Costa Souza foram presos em flagrante pelas equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, no início da madrugada desta terça-feira. A gente já investigava eles há algum tempo, juntamente com a Secretaria de Inteligência, e agora a gente já flagrou a operação para flagranteá-los, e eles eram os principais, eles eram os que mandavam, faziam tudo, vendiam, recebiam, extorquiam, faziam tudo. Além dos PMs, foram presas outras quatro pessoas e mais dois adolescentes que vinham de Coari com a carga de entorpecentes. Os jovens integravam um time de futebol que disputaria um torneio em Manaus. Os 28 quilos de maconha e o tablete de cocaína estavam em malas e caixas. A quadrilha foi presa no momento em que deixava o porto. Os PMs estavam fardados. Eles já são acostumados a fazer esse tipo de situação. Toda droga que chega, eles têm informação, eles vão lá extorquir, também tomar e faz clínica geral. Vender, faz todo. Essa não é a primeira vez em menos de um mês que a polícia prende policiais envolvidos com tráfico de drogas. No final de fevereiro, um policial civil e um PM lotado no batalhão de choque também foram presos com drogas. Segundo a polícia, aquela prisão não tem relação com essa. Pelo contrário, aquela organização criminosa comandada pelo policial civil e pelo policial militar acabava tendo as drogas roubadas por essa organização, comandadas pelo sargento e pelo cabo. Todos os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia. Nenhum deles tem passagem pela justiça e podem responder em liberdade pelos crimes de tráfico de drogas, associação e organização criminosa. Obrigado aí, Machado Azevedo. Em menos de um mês, meu povo, em menos de um mês, policiais envolvidos também com tráfico de drogas. E eles não são aí usuários, não. E não são peixe pequeno. São os líderes de uma organização criminosa atuante no Amazonas, porque a droga estava vindo de Coari. As pessoas que foram presas aí, que foi estampada a cara aí, são aí apenas as mulas. Dá para perceber que eles também aliciavam jovens, porque dois menores estavam aqui no meio da confusão. No meio do fuso E, digamos assim, no meio do fuso E, o que acontece? Os policiais manchando, mais uma vez, o nome da corporação, o nome da instituição. Isso é grave. Parabéns para a Polícia Civil, que fez a investigação, já estavam há um bom tempo investigando esses camaradas. E agora eu espero que eles que são pagos aí para servir a sociedade, para ajudar a sociedade, eles não voltem a exercer essa profissão. Sabe por quê? Porque além de manchar aí a instituição, faz com que a sociedade perca confiança. Porque a polícia tanto luta para ganhar nesses últimos tempos, por conta da marginalidade que está tomando conta de Manaus. A sociedade está voltando a acreditar na polícia e acontece uma situação como essa. Mas ainda bem que eles não vão conseguir manchar o nome da instituição, até porque o número de denúncias tem aumentado, a sociedade tem confiado, tem acreditado na polícia. E eu espero que essas investigações, para encontrar frutos podres dentro da corporação, possam continuar acontecendo. Possa continuar acontecendo. Para que isso não volte a acontecer. É porque quando o policial é envolvido no crime, a gente vai mostrar aqui. Quando é para dar parabéns, a gente dá parabéns, aplaude. Mas quando existem pessoas como esses dois, policiais militares aí, nós vamos mostrar aqui, porque a sociedade merece saber. Aldir, felizmente mais um caso, né, de frutos podres dentro da corporação. Exatamente, Luiz. Mas primeiramente quero agradecer aí, o pessoal, agradecer, não só agradecer, mas parabenizar, como você mesmo fez, o pessoal da delegacia de repressão ao crime organizado. Mas eu queria também pedir ao delegado que colocasse a cara desses dois marginais junto com esses outros. Porque eles não são menos, pior do que eles não. Pelo contrário, eles são piores. Os dois são piores do que esse. Porque eles estavam fardados, recebendo o salário que nós pagamos para nos dar proteção. Não é para participar de organização criminosa. E conforme o Márcio falou lá na matéria, um roubava o do outro. A briga deles era pela droga. Quem roubava um do outro, quem mais roubava entre si. Mas o pior é que essas drogas iam parar nas nossas crianças. A porta de nossos colégios, aliciantos, crianças, de bairros periféricos. Nós sabemos a classe social que é baixa, então eles ficam vulneráveis. E o cara utilizando uma viatura, arma da polícia, farda da polícia, empregado da polícia militar, no caso desses dois aí, não estou nem me referindo ao da polícia civil, mas também temos que ressaltar o trabalho da DRCO. A repressão que o delegado fez a esses dois casos. Então parabéns à polícia, que esses dois marginais, coloca pelo menos a identidade deles aqui, por favor. Que esses dois marginais agora não saia, não saia pela audiência de custódia. Que eles paguem pelo crime deles atrás da grávida. É polícia, mas é bandido. Usa farda, mas é bandido. Aqui não tem dois pesos e duas medidas, não. Aqui não tem dois pesos e duas medidas. Ah, Valdir, tu sacaneia com um marginalzinho que rouba a galinha, que quando chega um fardado, tu não... Não, é igual. Pelo contrário, é pior. Esse aqui é pior. Ah, amanhã ele vai estar livre. Amanhã eles vão estar livres. Aí a gente se sente ameaçado, mas aqui não. Aqui não, parceiro. Se quiser fazer algo, pode fazer. Mas aqui não intimida. Porque vagabundo, pra mim, é todo igual. Seja ele qual for a classe. Mas nós queremos ressaltar também que eles aqui não vão manchar a gloriosa corporação que é a Polícia Militar. Eu tenho muitos amigos da Polícia Militar. Eu tenho certeza que hoje a Abriosa está orgulhosa de alguma forma por eles estarem atrás das grávidas. De alguma forma eles estão orgulhosos. Decepcionados também, né? Porque não era pra noticiarmos esse tipo de notícia aqui. Mas como o Márcio também falou, já é em menos de 30 dias. É o segundo caso. Nós esperamos que o DRCO continue o trabalho deles. Continue investigando. Se tiver mais policiais, que sejam presos também. Que a própria Polícia Militar trabalhe em cima disso. Dentro das Cicões, dentro dos batalhões, dentro das companhias em geral. Do próprio Comando Geral. Investigue também, porra. Não é só a Polícia Militar que tem que prender, não. A Polícia Civil que tem que prender, não. Polícia Militar tem um... Não tem o DRCO. Tem um Departamento de Investigações? De inteligência? Então vamos botar pra trabalhar, porra. Vamos botar pra trabalhar. Coronel Bonatti. Parabenizar a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar tem que investigar. Porque eu tenho o entendimento seguinte. Porque quem trabalha próximo a mim, eu não tenho certeza, mas eu posso suspeitar de algum desvio deles. Eu tenho essa impressão. Eu não sou investigador. Eu sou... Estou aqui um apresentador. Mas eu também não sou muito leigo. Então vamos procurar a Polícia Militar investigar. Ok? Então vamos pra outra matéria. E ontem, um corpo foi... Um corpo de uma costureira foi encontrado enterrado em uma área de mata, próximo à casa da vítima, na zona oeste de Manaus. O principal suspeito, meu amigo, o ex-marido, segundo a polícia, não aceitava o fim do relacionamento. A B. Chapiama vai contar essa história pra gente. O corpo de Solange Gama da Silva, de 43 anos, foi encontrado enterrado nessa área de mata da Rua B, no bairro Campos Salles, zona oeste de Manaus. A vítima era costureira e morava nesta casa, em frente ao local onde o corpo foi enterrado. Segundo informações de familiares da vítima, Solange teria desaparecido por volta de 5 horas da manhã desta segunda-feira. Depois disso, os filhos passaram a procurar a mãe, quando eles deram falta de uma pá e uma enxada dentro da casa, eles tiveram a imaginação de procurar na área de mata. Foi quando eles encontraram a mãe morta. O ex-marido de Solange, Manuel Francisco de Menezes, de 53 anos, não aceitava o fim do relacionamento e teria contado com a ajuda de um comparsa, identificado como Márcio de Araújo Siqueira, de 34 anos, para executar o crime. Márcio foi preso por policiais da vigésima SICOM. O pedreiro Manuel Francisco de Menezes, ex-marido de Solange, foi preso. Ele estava bebendo em um bar quando a polícia deu voz de prisão. Inicialmente, Manuel negou a autoria do crime, mas depois confessou ter assassinado a costureira. Ele deve responder pelo crime de homicídio. A perícia técnica esteve no local e constatou que Solange foi morta por estrangulamento. O preso que vai afirmar isso, mas provavelmente foi um enforcamento. Não ter perfuração até então no corpo dela, visivelmente não. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames para identificar as causas da morte. Mais um caso, lamentável isso. Cara, ninguém é de ninguém, porra. Se eu não quero mais, ela não é obrigada. Eu não sou obrigada a estar com ela. Se ela não me quer, ela não é obrigada a estar comigo. Ninguém é de ninguém. Nós temos um certo respeito. Tem que ser muito respeito enquanto estiverem juntos. Separou, acabou, meu amigo. Respeite a decisão dela. É pior ela estar contigo sem estar gostando. Porque vai acabar tu levando. Então ela separou. Separou? Separou, meu amigo. Aceite, procure outra. Ah, vou dizer, mas é ruim, o coração sente ou sofre. Parceiro, faz parte da vida. Nem tudo é só conquistas. Tem as decepções. Tem aonde nós não conseguimos chegar. Sabe aonde? Nós almejamos várias escadas, vários sucessos. A gente almeja aquilo, a gente almeja aquilo. Mas nem sempre a gente consegue. E num caso desse, de uma relação amorosa, acabou o sentimento ali, a pessoa tem que seguir sua vida. É pior estar junto e não estar bem, estar sofrendo. Lamento pela sua perca, pelo seu coração. Mas eu lamento agora mais pela morte da mulher. Lamento mais pela corte dela. A perca da família agora, que não tem mais aquela senhora. É perda, diretor? É perda, diretor? Não perca, diretor? Vou tirar o ponto aqui pra não poder conversar aqui, tá, diretor? Então, senhor, eu tenho dó dela, da família dela. Agora vai lamentar, vai sofrer, já está sofrendo. Espero também, pelo fato de ele ser a primeira vez por ter passagem na polícia, na justiça, que ele não vá na audiência de Soltódia. Que ele pague pelo crime dele lá, preso, atrás das grades. Atrás das grades. Então, peça atenção, senhor juiz. Senhora juíza que vai analisar o caso desse animal. Que ele vai chegar todo coitadinho. O policial que vai estar do lado dele, vai estar mudo, surdo. Porque ele não pode se manifestar na audiência. Só ele pode. Então, coloque, mantenham ele atrás das grades. Luiz, já chorou? Já sofreu por amor, Luiz? Não, né, Luiz? Rapaz, eu sofria por amor antes de encontrar a mulher da minha vida, que foi com quem eu casei. Agora sim, meu amigo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela foi morta por estrangulamento. Estrangulamento. Não é um crime comum. O cara não pegou uma faca pra se proteger. O cara não foi lá e atirou, né, ali, pra ele se defender. Isso foi arquitetado. Foi arquitetado. O camarada foi lá, chamou o amigo dele. Disse, olha ali, bora fazer um serviço ali comigo. Amigo dele, cúmplice. De amigo virou compasso. Porque no crime ninguém tem amigo, tem compasso. Chamou, matou o cara e ajudou... Matou a senhora, né, costureira, mãe de família. E aí ajudou a enterrar. Primeiro a ser preso foi o amigo. Seguido, a polícia foi lá, tentou encontrar o camarada, que é ex-companheiro dela. E aí conseguiu pôr atrás das grades. Com certeza vai ficar, vai apodrecer na cadeia, camarada desse. Não merece estar na rua, não, convivendo com pessoas normais. Amigo, e aí? Não aceitou o fim do relacionamento? Matou a mulher e aí recuperou o amor? Valeu a pena? Não! Agora imagina o desespero dos filhos dessa senhora. Chegaram em casa, não encontraram a mãe, começaram a procurar e não acham, e liga pro celular, e corre atrás de vizinho, família e ninguém sabe da mãe. Imagina a cena dos filhos. Viram uma pá, viram uma enxada, suja de barro, e suspeitaram. Pô, minha mãe já deve estar morta. Foram procurar no meio de um mato, gente, olha só a situação, traz pra mim a imagem do local onde ela foi encontrada. Mato alto, mato alto, mato alto, difícil acesso, os filhos entraram lá e encontraram a mãe enterrada. Imagina só, a pessoa que você mais ama na vida, pra um filho que ama a sua mãe, que conviveu a vida toda com sua mãe. O desespero de tentar encontrar sua mãe, e no momento que você encontra sua mãe enterrada, sabe? E depois o motivo do crime, eu tenho certeza que a vontade dos filhos era de ter encontrado o ex-padrasto antes, antes mesmo da polícia. Porque eu como filho, eu jamais ia aceitar uma coisa como essa. Jamais. Parabéns pra polícia, conseguiu encontrar agora o suspeito, né? E vale a pena ressaltar que nós estamos entrando aí, né, na Semana da Mulher, próximo, né, estamos na Semana da Mulher, e infelizmente, noticiar um caso como esse. Então você mulher, que tem um relacionamento, tá conturbado, chama o camarada, senta na frente dele e conversa com ele. Diga, olha meu filho, não gosto disso, 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 disso. Gosto de você, amo você. Quer mudar? Quero. Então beleza, a gente continua junto. Não quer mudar? Infelizmente, vou ter que sair dessa. Entendeu? E se o cara começar, né, a discutir, continuar perseguindo, faz a denúncia. Faz a denúncia. Você não é obrigado a continuar. Acredita na segurança. A gente vê que a polícia tá trabalhando. A delegada que mais tem conversado com a imprensa, né, é a Débora Mafra, que é da Delegacia da Mulher. Então veja só, a polícia tá nas ruas, tá ajudando, entendeu? Tá ouvindo as denúncias, tá trabalhando. Então não tenha medo não, minha querida. Você pode muito mais do que você acha que pode. Beleza? Então se dê o respeito, ame a você mesma, entendeu? Porque antes de você amar a uma pessoa, você tem que amar a você. A gente tem uma ligação agora. Tenório. Olha lá, nós vamos lá pra Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Alô, meu amigo, conte pra gente sua denúncia. Alô, meu amigo. Bom dia a todos, né, quero parabenizar o programa aí, né. Comentando aí sobre a situação do cidadão, né, que infelizmente tirou a vida de uma mãe de família, né. E que situação, né, os filhos encontraram o corpo da própria mãe, né, o cidadão que é desequilibrado. As pessoas, tem gente que não, cara, é uma situação muito difícil. A humanidade perdeu o amor, né, com o ser humano, né, a pessoa que foi companheira dele. Eu acredito, né, que as pessoas têm colocado Deus no coração. E assim, meu amigo, é muito triste isso, muito triste, né, e uma perda de uma mãe, né, inclusive dessa forma, dessa forma que aconteceu aí. E essa audiência, isso deixa, essa audiência, esse episódio, meu amigo, isso deixa muita gente revoltada, muita gente revoltada. Quer dizer que pra mim é um criminoso, é um criminoso, né. E vai ser solto, por incrível que pareça, vai ser solto, não vai lhe pagar preso. E a verdade, ele poderia estar na penitenciária, pagar preso, porque o povo dele se soltou, vai estar na rua. Isso é um assassino, isso é um criminoso, né, um criminoso. Ele premeditou a morte dessa mulher, né. E deixa eu minha indignação com essas leis que nós temos no nosso país. E, meu amigo, muito obrigado e fique com Deus aí e parabéns pelo programa, viu. Parabéns pelo programa. Obrigado, Tenório. Um grande abraço pro povo da Cidade de Deus, lá pra zona norte de Manaus. Tô aqui na doce com o Tony. Vamos lá. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Gente, a audiência de custódia, ela acontece quando o camarada for pego em flagrante, for preso em flagrante. No caso desse companheiro aí, ele não foi preso em flagrante. Já teve a medida, né, prisão preventiva. Ele já tá, né, preso neste momento. Ele e o compasso ainda confessou o crime, entendeu. Então, com certeza, não será levado a audiência de custódia. O que pode acontecer é o juiz determinar durante o julgamento dele que ele possa ser liberado. Mas aí terá uma data específica, terá um momento específico pra isso acontecer. Entendeu. Então, não será levado a audiência de custódia. Agora, cabe a justiça aí determinar de quanto vai ser, né, quanto vai ser a pena dele. Quanto tempo ele vai ficar atrás das grades. Ele e o compasso. Como eu disse pra você, no mundo do crime, Valdir, não tem amigo. Não tem assim eu e você. Temos uma amizade. Exatamente. No mundo do crime, o cara tem compasso, né, infelizmente uma mãe de família acabou morrendo, sofrendo aí, né, esse atentado e os filhos vão lamentar agora, né. Infelizmente é uma dor que é irreparável. Exatamente. É o que a gente comenta aqui, que eu acabei de falar. Amigo, se não deu mais certo, você para, você para, vai viver a sua vida. O Luiz mesmo citou, o que que adiantou? Vai pagar pelo crime atrás das grades. A mulher, infelizmente, foi desenterrada, vai ser enterrada novamente. Mais outra dor para os familiares, né, para os amigos. E pra nós também, que somos seres humanos. Todo mundo sente um crime deles. Apesar de não termos vínculo nenhum com a mulher, com a família, nós também sentimos. Qualquer um ser humano que tem um coração do bem vai sentir essa dor, Luiz. Não tem como. Agora, sirva de exemplo, para você que está em casa. Se está passando por um momento igual esse aqui, meu amigo, é bíblico. Após a noite, meu amigo, após o sono, ao amanhecer, meu amigo, Deus ressurge com novas esperanças para você. Então, se está passando por um momento desse, se pegue com Deus, leia a Bíblia, reflita. Lá na frente vai ter uma pessoa que realmente vale valorizar. Não estou falando que é o caso de ela não valorizar, mas vai ter um sentimento recíproco. Que dessa forma você vive uma vida saudável. Ambos gostando. Então, não cometa um crime, muito menos bárbaro como esse. Infelizmente, Luiz, já está, a gente não pode fazer nada. Já aconteceu. Mas que sirva isso de exemplo. Então, gostaríamos de passar dessa forma. Mas já aconteceu. Com certeza, João, de 10h42min. Diretor, quem é que está assistindo a gente pelo Facebook? Raimerson. Nilson. Carol. Ah, Carol, você quer um beijo para o Vitor e para a Luane? Um beijo para vocês, meus amigos, meus queridos. Obrigado pela audiência. E olha só, antes de entrar na próxima notícia, quero mandar um abraço para a minha amiga Rebeca Alves, que está nos assistindo lá no centro da cidade. Um abraço, minha amiga. Então, bora lá. Porque aqui é na hora. É tudo ao vivo, meu povo. O morador de rua foi encontrado na manhã desta quarta-feira, embaixo de uma caixa d'água comunitária no bairro do Mutirão, na zona norte de Manaus. Juliano Couto, por telefone, vai trazer mais informações. Não! Está na tela? Olha aí, então traz o Juliano que eu quero ver ele aqui. Rua 89, bairro Amazonino Mendes. Os moradores aqui da Rua 89 acionaram a polícia, depois que eles perceberam aí um forte cheiro, um odor que vinha aqui deste terreno. É um terreno que tem uma caixa d'água aqui, que abastece aqui a comunidade do bairro Mutirão. E aí a polícia, quando chegou aqui no local desse terreno, onde tem essa caixa d'água, encontrou um corpo de um homem de 31 anos. Ele é morador de rua. Ele foi identificado por Fernando de Souza Silva, de 31 anos. O corpo, de acordo com a perícia técnica, tem uma perfuração, possivelmente por faca, arma branca. Aqui nesse local, alguns moradores de rua utilizam aqui. Inclusive, o Fernando, ele estava fora de casa há algum tempo. Ele utilizava esse local aqui como moradia. O corpo dele foi encontrado bem embaixo da estrutura aqui, que sustenta a caixa d'água. Nós conversamos com a ex-sogra dele, ela informou a nossa equipe de reportagem, que ele não tem nenhum parentesco aqui em Manaus. Ele é de Santarém. Ela disse que já fazia um tempo que ele estava morando na rua. Vamos ver o que ela falou pra gente. Era um rapaz que trabalhava. Ele era um rapaz sabido. Mas a bebida nunca deixou. Nunca ele deixou da bebida. Ele não tem família aqui. A família mesmo, pra bem dizer, é nós e a minha filha. Essa daí é a dona Rosilda Lima, que é ex-sogra dele, que disse que ele não tem nenhum parentesco aqui em Manaus. A Delegacia de Homicídios e Sequestros agora vai investigar este caso. De acordo com os moradores aqui do bairro Mutirão, da rua 89, o Fernando, ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O problema dele era a bebida alcoólica. Acabava se excedendo e ele morava aqui nesse terreno. Os vizinhos falaram que ele era uma boa pessoa, se dava bem com todo mundo. E por isso agora a polícia vai investigar este caso. Obrigado aí, Juliano Couto. Vale ressaltar que isso daí é numa principal. É ao lado do 27º DIP. Então, gente, é incrível. Eu já ia dizer pra você o seguinte, eu ia dizer pra você que está em casa, pra você que tem um familiar, que tem problemas, com qualquer que seja o vício, você não desista desse ente, querido. Mas que você possa lutar ao máximo pra que ele... Gente, o pessoal tá matando quem tá dentro de casa, imagine quem tá morando na rua. Se o povo tá matando quem tem moradia, imagine quem dorme debaixo de banco de praça, imagine quem dorme debaixo d'água, ou da caixa d'água, como o Fernando. Agora, poxa, a ex-sogra dando depoimento, dizendo que o cara era sabido, né, como ela disse, era inteligente, era cabra trabalhador, mas a única coisa que destruía ele era a cerveja, era a bebida, né? Então, isso é triste, gente. Isso é triste. É uma dificuldade, né, que a pessoa tem e que, infelizmente, se não tiver ajuda, se não tomar os procedimentos, né, que precisa realmente pra largar de vez essa maldita, não consegue. Aí, não vale a pena ele ser inteligente, não vale a pena ele ser um cara trabalhador. Por quê? Porque quando tem a bebida, o camarada dorme fora de casa, fica o léu, não sabe nem, não tem nem conhecimento do local que ele tava, Aldir. Infelizmente, aconteceu isso com o Fernando, né, que é do Pará, não tinha nenhum familiar aqui. Dois é complicado. Estava comentando agora, pouco, que eu, há 19 anos, eu não bebo. Parei, simplesmente resolvi parar de beber. Completar, na verdade, 20 anos. Não me arrependo. Cara, o cara bebe, naquele momento ali, é uma delícia, gostoso, né? Valeu o líquido, descendo a geladinha, mas depois, ressaca, tu fica difamado na rua, pela tua família, sem dinheiro. Qual é a vantagem, meu parceiro? Ah, vou demais, faz parte da diversão. Tudo bem. Então, pelo menos, tenta controlar. Tenta controlar. Tem um limite. Ultrapassou aquele limite ali, então já não está bom, meu irmão. Então, para. Para. Repito. Infelizmente, vamos dar como exemplo isso aí. Então, se você também já está ultrapassando o teu limite, diminua, meu amigo. Diminua. Não faça vergonha em teus familiares, teus filhos, teus pais, teus amigos também. Não entre em determinado constrangimento, porque, a partir do momento que você perde o controle da bebida, você está propenso a brigar com qualquer pessoa, com policiais, com a suposta abordagem. Então, evita. Evita isso aí. Nós temos a MEI no telefone? A primeira, a primeira... Tá, tudo bem. Então, Luiz, então vou chamar lá. E agora, pela manhã, a polícia civil apresentou o resultado de uma operação deflagrada na tarde de ontem. Foram 10 quilos de maconha do tipo estante, avaliada em 50 mil reais. A MEI Chapiama conta melhor essa história para a gente. Está no telefone? Oi, MEI, estou te ouvindo. Bom dia, Valdei. Bom dia, Luiz. Bom dia, todos estão acompanhando o programa Namira. Exatamente foram 10 quilos de maconha dos piscanos que foram apreendidos por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Essa apreensão aconteceu lá na Balsa Amarela, no centro de Manaus, no porto, dentro de uma mala. Toda essa droga estava escondida em uma embarcação que vinha do município de Quari. e seria para abastecir as bocas de fuma aqui na capital durante esse período de carnaval. Segundo o delegado da DR, o DRCO, ele informou que eles receberam uma denúncia anônima onde informava que essa droga estaria nessa embarcação indo de Quari. No momento da apreensão ninguém foi preso devido à desordem dessas embarcações, mas as investigações devem continuar que os policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado para tentar chegar até o proprietário dessa droga que está avaliada, como você disse, em 50 mil reais. Então a polícia já teve de circulação aí 10 quilos de maconha dos piscanos que teria para abastecer e muitos traficantes aí, Luiz, ficaram em prejuízo com a apreensão dessa droga aí, mas a polícia está trabalhando e justamente segundo o delegado nesse período de fevereiro, no mês de fevereiro, já foram apreendidos mais de uma tonelada de drogas. Luiz, Valdir, eu volto com vocês. Obrigado, Meia. Aproveita aí, continue trabalhando. Não vai pular carnaval ainda, tá? Que já acabou o carnaval. Aproveitar para mandar um beijo para a Jô lá da Cidade Nova. Meu amigo Wolverine, sabe de onde? De Açailândia do Maranhão, meu amigo. Está nos acompanhando aqui pela internet, pelo Facebook. Tá, olha, veja só. 50 mil, meu amigo. Isso é um tiro no pé do vagabundo. Num tiro no pé dos marginais, num tiro no pé das facções. Quero ressaltar aqui, ressaltar aqui, a importância das suas denúncias anônimas. Delegacia de repressão ao crime organizado foi através de uma denúncia anônima que ela chegou a esses vagabundos, chegou a esses bandidos. eu não posso mais chamar esses palavrões aqui. Não posso mais chamar palavrões. A minha diretora chamou, meu amor, não pode falar palavrões. Mas como é que eu tenho que chamar? Vou passar um zip aqui na minha boca. São criminosos? Criminosos podem? Criminosos podem? Tudo bem. Então, esses traficantes, criminosos, que não são vagabundos, vão tomar esse prejuízo. Eu quero saber, é quantos deles foram presos? Ou se não apareceu ninguém? Foi só droga? Ninguém foi preso? Mas levaram um tiro no bolso. Levaram um tiro no bolso. 50 mil reais. É uma facada. São drogas distantes agora das nossas crianças. Hoje e amanhã, claro, que depois da manhã já vai vir mais drogas de novo abastecer a nossa cidade. Infelizmente. Mas a polícia espera as suas ligações. Qualquer suspeita, você que está vindo de bar, de ônibus, do interior para cá, e achar alguma coisa que seja suspeita, informe a polícia. 181-190. Está aqui nossos números também. E a polícia vai chegar e vai verificar se tem algo irregular ou não. Se estão cometendo algum crime. Se não estiver cometendo crime, está liberado, meu parceiro. Mas se estiver, que seja apreendido. E que os criminosos, que não são vagabundos, paguem pelos crimes. Está certo, Luiz? Está bom assim? Estou melhorando aqui? Tem uma ligação? Coloque para mim. Quero falar com quem? Alô? Oi. Eu lhe ouvindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Eu não queria me identificar, não. Fique à vontade. É que a gente mora aqui na Avenida Tessé, e todas as noites tem dois caras de moto aqui próximo ao batalhão da Força Pática que passam roubando todo mundo. Entendeu? Na parada de ônibus, tapa na cara de mulher e vai embora. E esses caras, eu estou acostumado. Tem placa? Pegou placa da moto, não, né? Não, não. E é uma fase de nove horas da noite por aí que eles começam a roubar. E é próximo do batalhão da Força Pática e eles não conseguem fazer nada, entendeu? Próximo do batalhão da Força Pática? É. É, na Avenida Tessé. Você onde fica? Entendeu? Próximo ao Balbino. Eles estão acostumados. Estão acostumados a fazer isso. Por volta das nove horas geralmente isso acontece? É, nove horas, geralmente. Esse horário aí. Nove horas da noite, vinte e umas, é isso? Isso, isso. Vinte e uma horas. Muito obrigado, meu amigo. Pois não. Muito obrigado pela sua participação. Então, vamos votar, diretor. Vamos ligar o pessoal da Força Pática apesar do que eu acho que eles estão nos assistindo. Sempre nos assistem, né? E aproveitar e mandar um abraço pra eles. Então, tá aí a denúncia aí do morador lá da Tefé. Ali que pega a cachoeirinha, ali, Praça 14, vai embora. Então, vamos fazer, continuar o patrulhamento lá. que isso não aconteça mais, que fiscalize e prenda também esses marginais. Que acontece muito. Está na parada de ônibus e eles chegam, faz a abordagem, faz o limpa nas pessoas. É isso que eu digo aqui. O cara já tem medo de ir em casa, de sair de casa. Tranta suas casas com tudo quanto ativo de grade. Sai, é assaltado. Entra no ônibus, é assaltado. Chega na parada de ônibus, é assaltado. Vai pro trabalho, é assaltado. Aí depois, quando tá todo traumatizado, tá machucado, vai no hospital, vai na UBS, é assaltado. Aí o Valdir não pode chamar eles aqui de marginais. Não pode falar vagabundo aqui pra eles, que é palavrão. Não pode, não pode. O Valdir não pode chamar aqui de vagabundo. O Vitor estivesse aqui na... O Vitor Gouveia estivesse aqui todo bonitinho, todo mundo deixasse bacana. O Valdir é feio, aí não pode chamar palavrão. Luiz! Luiz! O que a gente tem do Vitor? Três pessoas foram presas depois de roubarem a linha 301, tô falando, na Avenida Marcos Teixeira. Na ocasião, eles levaram celulares, joias, bolsa com dinheiro das vítimas. Sabe quem que tava lá? Era ele, o gatinho aqui da TV em Tempo. Coloca aqui na mira, o Vitor. Os usuários do transporte coletivo estão sofrendo cada vez mais com os assaltos aos ônibus aqui na cidade de Manaus. A polícia até faz as operações pra tentar coibir essas práticas, mas parece que os bandidos, ó, não estão nem aí. Ontem, três indivíduos, dois homens e uma mulher, acabaram assaltando ônibus da linha 301, lá na Avenida Marcos Teixeira, que fica na zona norte da capital. Eles acabaram furtando todos os pertences dos passageiros que estavam dentro do ônibus e também roubaram a renda do coletivo. Esses três indivíduos, no momento que eles estavam saindo do ônibus pra fugir, acabaram sendo presos pela polícia e encaminhados para o distrito integrado de polícia. Então, ó, fica aqui o nosso alerta pra você que é usuário do transporte coletivo. Se você estiver na parada de ônibus ou então estiver dentro do ônibus, não demole. Se estiver usando o celular, guarde o celular, não use o celular pra não dar mole pra esses bandidos. Tem uma bolsa? A bolsa tá pra trás? Coloca a bolsa pra frente, deixa ela guardadinha, porque agora, ó, tá perigoso. Então fica a nossa dica aí para os usuários do transporte coletivo. Esses três indivíduos que eu falei que assaltaram a linha 301, eles foram encaminhados para o distrito integrado de polícia e agora vão ficar à disposição da justiça. Volto com vocês aí no estúdio. O Victor nunca andou de ônibus. Nunca andou de ônibus, mas conhece, parceiro. Tu viu lá? Nada aqui atrás, tudo aqui na frente, manja, o cara manja. Então aproveite você em casa que anda de ônibus. Aproveite as dicas aí do Victor. Luiz, cadê? Cadê, Luiz? Luiz, vem cá, vem cá. Cadê, cadê? Chama aqui, faz aqui nós dois. Tô aqui, aqui no Davis, no Davis. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara, eu tirei uma brincadeira antes. Esse aqui parece com o Luiz? Qual é o nome desse aqui? Tem o nome dele? Deus, o livro tá amarrado. Tem o nome dele. Só a orelha, só a orelha. Sai pra lá, satanás. Só faz. Parece não, né? Não parece não. Tá bom, tá bom. Então é isso, Luiz. Cara, quer me queimar aqui? Quero dizer o seguinte, quero dizer o seguinte, esse aqui é trabalhador, é só aparência, só aparência. Ok, ok. Então aproveite o equívico, o equívico. Pessoal que foram vítima desses machinais, procurem a delegacia, recuperar seus pertences. Já foram, que foi de imediato, a polícia prendeu. Mas quem já foi vítima desses machinais, Na dois, na dois, Varão, na dois. Quem já foi vítima desses machinais, que volte lá, reformule a sua denúncia, tá? Vamos, de alguma forma, aumentar as denúncias contra esses machinais. Você não acredita que foi o primeiro ônibus que eles assaltaram. Então cheguem até a delegacia, isso o delegado está pedindo pra que você também, que já foi vítima, vá lá e reforça. Deixa eu te falar, Valdir, tem uma situação até mesmo, deixa eu ficar aqui na dois com o Valdir, na dois, na dois com o Valdir. O Vitor foi assaltado ontem. Mentira. Foi assaltado ontem, não foi no ônibus. Pelo amor de Deus. Estava voltando, porque ele disse pra mim que vai parar de beber. Estava voltando do bloco, e aí quando estava com amigos ali, numa rua deserta, que é aquela ali da Avenida das Torres, e aí acabou sendo assaltado. Levaram carteira do homem, dinheiro do homem. Agora o que o Vitor fazia na Avenida das Torres... Até o relógio dele, que ele usa pra apresentar o boletim, acabou. O que ele fazia na Avenida das Torres? É, tava no bloco, mas é mais pra estatística, né? Foi pra estatística. Fez a denúncia, Vitor? Fez a denúncia. Fez a denúncia. Fez o B.O., agora vai ter que se cuidar. Traz pra mim, Tony, aqui que tem mais notícia pra você que tá aí em casa. Agora estamos aqui comigo. O Valdir quis me queimar ao vivo aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Um abraço pra Emanuele. Não vai mudar não. A Manu, que está, pediu um abraço lá no direct de mim. E também um abraço pro Joel, pra Elisandra, lá do povo do Manô, a Zona Norte de Manaus. Um grande abraço pra vocês, meus queridos. Olha só. Meu povo, é o seguinte. Vocês lembram aí do caso da garota que foi vítima de um estupro coletivo? Pois é. A família dessa jovem de 15 anos que foi vítima aí desse crime no dia 12 do mês passado teve que contar com a ajuda da polícia, gente, pra fazer a mudança da casa onde moravam na comunidade São Pedro, no bairro do Tarumã. Os traficantes lá da área, sabe o que fizeram? Além dos familiares e amigos do suspeito, cercaram a casa pra intimidar a família e ameaçaram invadir e até atear fogo. A ação não foi concretizada, sabe por quê? Porque a vítima está na rede de proteção à criança e adolescente e comunicou imediatamente o fato à polícia. O caminhão de mudanças teve que sair do local escoltado, meu povo. Escoltado. Isso mesmo. A vítima e a família estão na casa de parentes. saiu ali com várias guarnições da força tática. Meu povo! Traz pra mim aqui, Tony. Traz pra mim aqui, Tony. Joga aqui na minha cara. Deixa eu dizer um negócio pra você. Criminoso que protege criminoso é mais criminoso do que o próprio bandido. Então não adianta proteger, não. Faz o seguinte, pega o seu filho e começa a educar da forma que tem que ser educado. Porque os que estão foragidos são menores de idade. Pega o seu filho, sente numa mesa com ele e comece a conversar com ele e diga como é que funciona a vida. Se ele fez besteira, que ele pague pela besteira que ele fez. Mas não protege o filho, não. Eu sei que mamãe e papai ficam tristes, ficam. Mas tem que educar, tem que saber o que fez. Tem que pagar pelo que fez. Porque se a senhora não sabe, mamãe e papai que protegeu os meninos, deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Eles dilaceraram o útero da criança. Dilaceraram o útero da adolescente de 15 anos de idade. É uma dor irreparável, tanto física como psicológica, pra essa adolescente. Então pegue o seu filhinho e em vez de proteger, porque a senhora já sabe que ele não vai preso. Mas encaminhe ele até a DEI. Encaminhe ele até a DEI pra ele conversar e saber o que ele tem que fazer. Bandido que protege criminoso, bandido com parente que protege bandido, também é bandido. Porque é comparsa. Entendeu? Vamos pra outra matéria que eu não quero falar sobre isso não. Daniel Levi Pereira Gomes foi assassinado no bairro da Raiz na noite desta terça-feira. Quem conta tudo isso aí é a mãe de multidões que só trabalha essa mulher. Não foi nem pular carnaval. Meia Chapinha, Manamira. Luiz Valdir, o crime aconteceu aqui na Rua Passo Real, no bairro do Japiim, zona sul de Manaus. Era por volta de meia-noite e meia quando um bloco de carnaval acontecia aqui no local. Várias pessoas estavam se divertindo quando, de repente, uma briga se formou. O Daniel Levi, de 30 anos, levou três tiros por um homem até agora não identificado e desconhecido. mais uma segunda vítima também levou diversos tiros que foi o Francisco Couto de 20 anos. O Daniel Levi ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o SPA Zona Sul, mas ele já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. O Francisco Couto foi levado para o hospital e pronto-socorro João Lusso na Zona Leste e o estado dele é considerado grave. O Daniel Levi era motorista de aplicativo e até agora não se sabe a motivação do crime. Alguns moradores aqui da área que não quiseram gravar entrevista nos relataram que uma dupla de motoqueiros já estariam aqui no local, no bloquinho de carnaval aguardando o Daniel Levi e que essa briga seria apenas uma desculpa para despistar a polícia. O corpo depois seguiu para o Instituto Médico Legal lá do SPA e já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros esse crime para tentar chegar na autoria e na motivação. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nessa região aí da raiz nessa parte onde tem o semáforo o que o pessoal faz? Seguinte aproxima aqui foi mal desculpa diretor desculpa diretor noção de espaço aqui deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa região da raiz durante a noite naquele sinal que você pega para ir para a cachoeirinha tem um pessoalzinho uma bandidagenzinha que sempre faz arrastão naquela região então eu aconselho você você que passa por aquela região da raiz vai para a cachoeirinha naquele semáforo ali feche a janela do seu carro você é motoqueiro tente passar o mais rápido possível por ali porque senão você pode ser vítima porque uma vez pessoal que mora lá naquela região relatou isso aqui também fez denúncia sobre este caso de muita bandidagem muitos criminosos agindo ali naquela região principalmente motoqueiros motoqueiros mas nem falar porque motociclista é gente de bem entendeu deixa eu dizer uma coisa para vocês camarada estava trabalhando gente trabalhando essa profissão de motorista de aplicativo não é fácil a gente sabe que não é fácil o pessoal corre risco de vida então sempre que puder quanto mais puder se proteger que você consiga fazer isso tá ok Valdir é isso aí Luiz agora veja só ressaltando o que o Luiz falou aí de você passar com cuidado eu quero chamar a mesma atenção da polícia a polícia tem que estar presente se é uma área que corre esse tipo de risco perigo então a polícia esteja mais presente repito ao pessoal da força tática é região de vocês ali vamos ter uma certa preocupação um carinho maior com essa região se é área vermelha então vamos trabalhar vamos estar mais atuantes nessa área aproveito 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 agora para fazer essa denúncia e fazer esse pedido também estou denunciando o caso estou solicitando e peço vocês aí de casa continue nos ligando continue fazendo suas denúncias para que a gente possa também cobrar aqui da polícia a polícia tem estado atuante sim tem mas precisa continuar e tem essas áreas vermelhas que nós precisamos estamos terminando agora quero aproveitar e mandar um abraço para meus amigos mototax de Manacapuru sintam-se todos abraçados Luiz Ana Almeida Franciane e Mária Ferreira no Facebook beijo para vocês minhas queridas para o macho só um abraço negócio de beijo para o macho eu não gosto não um grande abraço para o meu povo de ter fé toda a minha família fiquem com Deus gente obrigado pela sua audiência amanhã nós estaremos aqui se assim o nosso Deus permitir Luiz manda um abraço pessoal sempre me atende com muito carinho as atendentes lá do Rodrigo Rodrigues o Imporio Rodrigues não pode fazer propaganda rapaz não pode não pode um grande abraço para as atendentes daquele grande supermercado que atua aqui em Manaus agora vamos chamar Márcia só se pagar o merchan né Luiz não pode só se pagar o merchan eu vou lá comprar não mas vamos lá olha só para mandar beijo para os meninos não tem problema a gente pode mandar porque hoje eu vou mandar um beijo por exemplo para os atendentes lá do Varejão da Ponta Negra que hoje é irioca não tem problema dizer o nome não para poderem se sentirem prestigiados para isso a gente pode mandar um beijo entendeu Luiz tá ok então minha querida ótimo trabalho para ti beijo para você Valdir beijo para você Luiz Rodrigues até amanhã tchau